O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que concede o indulto natalino. O perdão de pena é para quem não oferece mais perigo à sociedade. Entre os beneficiários, pessoas com doenças graves, como AIDS, e também quem precisa de cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal. Também serão beneficiados agentes públicos do Sistema Nacional de Segurança Pública que tenham sido condenados no exercício da função e cumprido pelo menos um sexto da pena.